Meu cadeiro também! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. Babulosa, vida! Vou ter que te ensinar aqui algumas técnicas, cadê, você não está no mesmo lugar mais não, você já saiu pulando, né? Eu estou no meio de floresta aqui. Devia ter pego um dragão para o Vitor, o managar é muito, é muita gameplay. Rapaz, eu estou vendo um lago aqui, eu estou na cachoeira, Zanf. Se você não vê um lago no valgueiro, meu amigo, aí você está errado mesmo. Quando você subir no alto do sentimento, você vai me ver. Ei, ei, ei. Rapaz, está... Tem um rapaz ali embaixo, véi, Zanfa. Meu boneco está cansado, eu acho. Rapaz, tem tudo que é boneca aqui querendo me pegar, véi. Já corri dali. Está me vendo? Aham. Ó, vamos aqui, recupere sua estamina primeiro. Está 100%. Ó. O pulo do gato você usa para atravessar longos períodos de água, tipo aqui assim, ó. Vamos até aquela ilhinha cheia de árvores ali na frente, ó. Então você pula, deixa dar uma planeada e atira. Entendeu? Aí você chega onde você quer. Tá. Agora, se você quiser fazer uma jornada mais longa e voadeira, aí o que a gente vai fazer? Dá um pulo, outro pulo, começa a atirar e vai assim, ó. Está me vendo no céu aqui, Vitor? Olha só. Olha que bonito é o voo do managário. Por que que o meu está descendo? Porque provavelmente o server largou, eu acho. Eu acho. Sim, mas a gente vai para onde? Vai ficar rodando aqui? Não. Nós estamos tentando chegar no lugar. De managário já era para nós ter chegado há uns três dias. Mas calma, a gente está passando por grandes desafios como você afundar seu managário como um tijolo. Mas vamos baixinho assim então, ó. Só no pule-pule assim, ó. Só no pule-pule. Bateu, pulou, caiu. Ó. Bateu, pulou, caiu. Só no pule-pule. Ó. Estou na Playzão. É isso que eu estou falando. Você está achando que está falando com o Fábio? Está falando com o cara que joga esse videogame, irmão. É. Pior é que... É. O Fábio já sabe mexer nesse bicho aí bem para caralho. Eita, são dois lobos aqui. Calma. É só bater nele se estiver acerteado. Não, eu sou do bem. Negócio de matar bicho. Ahn. Pule! Fuge! Fuge! Vou para onde já? Tem que assustar a gente. Qualquer lugar mais longe daqui é bicho ali. Estou aqui com você, velho. Agora nós vamos ter que procurar uma pedra. No meio do stand de pedra. Você está vendo stand de pedra? Estou. E essas pedra... Alguma dessas pedra na verdade não é uma pedra. Entendeu? Entendi. Que profundo. É uma... É um golho. Por que a gente está ficando doido em cima? É porque é um desses bichos que gritam. Esses bichos que gritam aí, eles não gostam muito do povo não. Não. Acho que eu me perdi de vocês, né? Não. Você está bem do meu lado. Como é que você perdeu? Vai alto. Vai alto se você tiver sumido. Estou no negócio roxo. Estou vendo você, espera aí. Estou na Twitch. Tem um mamute ali. Vou matar o mamute. Olha o dragão aí. Vamos dominar esse dragão. Como é que a gente doma esse dragão? Esse dragão é de gente, rapaz. Que doma o dragão. Irmão, é de gente, mas está perdido. É nosso. Não. Tem um cara montado em cima dele. Vamos matar esse bicho. Ele, amigão. Eu tentei me comunicar com ele aqui para ver se ele viu algum golho. Mas ele não quer muita conversa, não. É por isso que a gente mata esses caras, pô. Não quer trocar ideia, a gente bota para quebrar. Assassino. Vai lá então. Vai, troca com ele lá. Se garante não, puta. Eu sim, mas eu não vou garantir, né? O seu é... É foda. Lockdown. O Zanfa é otário, velho. Puta pra caralho. 10,40? Ah, então. Por que é que é assim, mano? Mais para ali, assim. Vamos ver. Vamos, Vitor. Vamos ver. Cara, como eu odeio tirando. E aí? Ué... A gente tá procurando um... E você tá procurando o bicho? Tô. Tá, né? Para que essa pé desse golem, velho? A gente precisa desse golem para matar a gente. Entendeu? Mais ou menos por aqui. Sempre tem, velho. E como é que a gente vai saber que um golem é um golem? É, velho. O golem é um golem porque, eventualmente, ele... Primeiro que a textura da pedra dele é diferenciada. Segundo que ele vai se erguer e dar pancada na gente. Se a gente chegar perto dele. Acha o golem, velho. Filha da puta, eu digo. Tô aqui. Achei, Zanf! Achei! Mentira. É, pois é. Mentira mesmo. Ah, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Por que que você tinha acabado? Hein? Eu só falei só para ver se você estava ligado. Cordeiro! Tem um dragão... Um bicho ali muito doido, velho. Olha o managário aí chegando aí, ó. Tá. Acho que ali é um golem. É. Hum. Perto da ravinha. É só você andar pelas pedras, né, Zanf? É mais ou menos. Você vai... Você consegue notar a diferença dela. Na verdade, a diferença dele a distâncias. Ah, nunca vi um bicho desse não, mas a gente acha. É uma pedra. Tô olhando o vídeo estragar o managário aqui. Ih, olha quem chegou aí, ó. Ajudou pra caralho, é uma pedra. Fábio, entra aqui pra ajudar nós, cara. Vamos ter que ir lá pra ravinha. Cara, eu sempre achei gole aqui, mano. Aqui devia ter gole, velho. Já o valgueiro é esse no mapa? É um vargueiro. Aqui sempre tem gole, velho. Vocês querem que eu vou lá pra ravinha, velho? Teve gole, sim. Sempre teve gole, sim. Enquanto lançou o valgueiro, o primeiro gole que eu também foi por ali. E pro catamar esse bicho, como é que faz? É, a gente vai ter que trazer um canhão. Por que que ninguém trouxe? Porque aí a gente busca dois palitos, mas bota uma cama e tudo mais só pra visturiar o bicho primeiro, tá ligado? Mas se você quiser, o Fábio traz pra gente. Pois é, bota esse caba aí, chegou agora, chegou tarde, estragou a play. Matar um carnautossauro, matou fulano aí, velho. É, morreu o Erlinson, dois pês. Eu tô no meio de as pedra aqui, Zé. Correndo e andando. Vamos lá pras bandas da ravina mesmo. Vem comigo. Vamos lá pras bandas da ravina. Eu sei lá onde peste que tu tá, meu irmão. Você vai indo embora mais ou menos, tá vendo ali no mapa, lá em cima? Aperte seu dedinho na hora que você abre ali, tem um buraco meio preto. No mapa lá, ó, lá em cima. Lá em setenta, lá dez setenta mais ou menos ali, ó. Por que que eu não consigo ver meu mapa direito? Como assim não consegue ver seu mapa, caralho? Ah, perto do... entendi. O dedinho. O gigantossauro tá aqui já. Vamos ver que nível que é. Vai que é um bom, né? Mali cinquentezinho, que bosta. Já achei, já tô indo lá. Tá um. Ó, vai ter um gigantossauro no caminho. Não brinca com ele, não. Por que não? Por que não? Levanta! Todo lugar, tô com frio só. Eu tô onde tá o meu dedinho, velho. E agora? É, vem mais pra frente um aí, acho que um pouco aqui. É, eu tô embaixo do dedinho mais ou menos, é mais pra baixo. Pra bater na unha, né? Eu tô vendo gigantossauro. É isso. Você vai tomar esse bicho? Não é ladrão, não. Não, não mexe com esse gigantossauro. Nossa, tem dois, na verdade. Eu não tinha visto o outro. Eu não vou mexer com esse bicho mesmo, não. Eu tô em cima de uma pedra. Não chega perto desses diabos, não, Renatai. Tô olhando aqui. Mali sessenta também, bosta também. Vamos vendo se a gente acha alguma coisa aí pra cá, ó. Eu tô, meu irmão. Tô rodando aqui no meio das pedras. Se aparecer, apareceu. Pra cá. Não, pra cá, aqui ó. Vem pra onde eu vim. Você vai conhecer a ravina aqui. Ah, tô olhando. Tá vendo? Já aprendi a andar com esse bicho já, pô. Cadê o... Cadê o Lástima? Não sei, hein. Cadê o Lástima? Ele tá mutado, velho. Filha da puta, né, velho? Caralho, desisto, velho. Desisto, capitão. Obrigado pelos bicho. Eu queria fazer tanto ele ver a pedra diferente, mas ele não viu, ó. Olha o golho aqui, Vitor. Olha o golho. Não mata o golho, não, Vitor. Vai pegar o golho. Ele tá jogando perto de mim, meu irmão. Mas deixa ele, ele é nóis. Ele nem viu... Esse é a pedra diferente, tá vendo? Porra, o cara nem viu uma pedra nesse jogo direito. Deixa ele descansar, meu irmão. Bora, pega a cama. Tá, então tem um aqui. Vamos ter que botar a cama aqui e lá buscar os trelelê. Ele joga... Ele escala esse aqui, não? Esses golhos ainda tão bugando igual os do Ragnarok, com grifo? Ele vai dormir. Enquanto isso, eu vou agradecer pra mim. Ainda tá bugando? Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso! Fantasma! Vicente nasceu. Vicente Lima. Acaba de nascer, meu querido fantasma, que cai gelado. Chuva da lápis, boa menina. Obrigado! Obrigado pelos seus bits também, viu, Tiagão? Oi. Zanfão. Ô, Vicente, você dá conta de voltar pra esse lugar se for necessário? Não. Como não? Marca aí. Olha ele no mapa, por favor. Você vai dar conta de voltar pra cá? Por que você tá perguntando isso? Porque... Porque, tipo, eu vou lá e volto, entendeu? E trago as coisas. Como é que eu não consigo fazer um ponte puro, não? Você vai ter uma missão, Vitor. Eu não consigo botar um ponte nele. Eu não consigo voltar pra ele, pô. Calma. 10,70. Ele tá 10,70. Se você voltar pra ele, sim. Você vai ter uma missão, tá? Hum. Eu vou ir buscar as coisas, ok? Tá. Calma. Você vai voltar exatamente nesse ponto que a gente tá com o Golium, tá? Aqui embaixo. E vai botar uma cama aí pra gente. Uma fundação e uma cama, Vitor. Então você tem a missão de ir fazer uma fundação e cama. Colocar o nome da cama de Golium. Enquanto eu vou lá buscar as coisas. Tá. Entendeu? Aí eu vou nascer na cama que você colocar. Então eu preciso que você coloque essa cama pra eu nascer nela. Calma. Samurai, obrigado pelos seus beats. Babonica Serena. Chuva Larabu Samura. Obrigado, Samura, caralho. Obrigado, meu gay. Vamos junto, porra. O que é que você quer? Fique quieta, rapaz. Fique quieta, cachorro. Que isso? O cachorro tá doido aqui. Sim, vamo lá. Eu vou desmontar do bicho. Calma, calma. Não. Você lembra das primeiras aulas, né? Lembra. Vou ter que fazer a cama, né, viada? Isso. Então vá nas matas, pegue tudo necessário pra fazer a cama. Esse gavião que tá aqui. Esse urubu rei. Ele é hostil ou não? É. Urubu. Não é saco de dormir. É cama, hein? Uma Argentavis. Eu acabei de matar uma. Não, urubu rei. Entendi. Essa aí é inimigo sim. Tá. Eita porra, fodeu. Tô no ninho de Argentavis. Tá. Deixa eu fazer aqui. Tá. Eu tô aqui. Certo. Aqui. Fabricar. Você vai precisar de uma fundação e a cama. Tá. Fundação. Fundação. Vou precisar de fibra. Melhor de fibra ou de madeira? Tanto faz, né? Pode ser tanto faz. Tá. Então vou precisar de palha, fibra e madeira. Ok. Tá. Madeira já peguei. Palha e madeira já tá, já tá pego. Ok. Agora só falta fibra. Fibra o cara pega onde mesmo, velho. Pode ser aqui? Fibra no matinho, no matinho, né velho? No matinho, né? Será que vai ter? Aquilo vai obsidia pra caralho, viado. Tá. Ah, peguei fibra. Foda-se. Tá. Agora é só jogar tudo fora, né? Ó. Fibra pra caralho, irmão. Tô com uns dos mil fibras aqui, basicamente. Tá. Ok. Fabricação. Fabricar um. Cama. Falta couro. Tem que matar um bicho, correto? Isso. Ou pega dentro do seu managário. Já deve ter que talvez você tenha matado já uns bichos aí, né? Tem couro não, managário. Managário tem estilingue. Tá. Então mate um bicho. Vou matar o mamute. Fazer a extinção acontecer. O mamute é hostil, não? O mamute normalmente não, né? É tranquilo. Tipo elefâncio. Morreu em pé. Porra. Aí sim, velho. Eita o bicho. Um dragão. Um dragão ao lado de Haki. Um dragão branco, velho. É... 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 Calma. Esse dragão aí, ele é... Ele é tranquilo. Pera aí. É... Tranquilo que ele tá... Vamos domar esse bicho aqui que ele é bonito. Esse dragão tem que pegar ovo. Não é tamável também, não. Tem que pegar ovo e criar. É o de gelo. Rapaz, é um dragão doido aqui. Tô numa briga da porra aqui com o rapaz. Matei o dragão. Eu tenho que usar a picareta na picareta nele. É... Na verdade nada. No dragão. Ele vai te dar... Só... Só prime. Bugou essa porra! Tu joga muito, né velho? Puta que pariu. Jogo demais. Tá, vou ficar de olho aqui no golem. Você já tem... As câmeras já tá prontas? Vai tá pronto agora. Fazer aqui na ação não, velho. Toma cuidado... Toma cuidado com aquele giga lá, hein? Não deixa que as gigas chegarem perto do golho, não. Só que as gigas correr no golho vai matar tudo. Botei. Quais os ensinamentos aí pro... Nossa amiga Azul? A gente tá tentando tomar um golho valguerino. Caralho. Bolho valguerino. Bolho valguerino. Bolho valguerino. Tô fabricando a cama, Zanfo. Beleza. Já tô pariternando o canhão. Caralho, teve... Teve host... Peraí, Calvex. Calvex é que tá pausado, corno. Calma. Agora sou eu e você, meu gostoso. Calma, Calvex. Isso. Filha da puta. Obrigado, meu querido Lifer Roxy. Obrigado pelo seu sub. Seja muito bem-vindo, Calvex. Obrigado pelo seu host, filha da puta. Corno, sem vergonha. Peraí, tem carne prime aqui. Te amo, meu coração. Tu é demais. Beijos de luz, Estevam Ferreira. Obrigado pelo seu maravilhoso host, Calvex. Elitista safado, filho da puta. Galera do Calvex, seja muito bem-vinda, velho. Obrigado, corno. Tamo junto, viado. Te obrigado, puta. Chuva satanizada pro menino. Laranjada pro Lifer. Olha, já botei a cama aqui em cima do bagulho. Só esqueci de botar o nome da cama. Mude o nome da cama. Renomear a cama. Puta. Puta de gelo. Puta de gelo. Puta de gelo. Pronto, puta de gelo. Pronto, Zanfro. Tô indo, Calvex. Tá na sombra, Ruzanfro. Ele... Obrigado pelo carinho. Mas o foda que o sol tá... Tá se pondo aí. Perdemos. Caralho. Olha... Olha a mecânica do jogo, viado. Que put... Pois é, deixa eu colocar a carne prime pro meu boneco aqui, né, velho. Caralho. Mano uma H de carne prime, meu Deus. Não pode não, é? Pode. Como é que eu faço pra juntar todas as carnes que eu tenho? Você digita o nome na busca lá e bota transferir tudo. Você bota prime lá na busca e transferir tudo. Caralho. Você segura o T e sai com o mouse. Aperte. Não, se a cara acontecer, velho. Carne nobre. Pode botar pra transferir aí, porque tá em português. Aí ele não tá... Posso ir então, né, Vitor? Digite prime e bota transferir. Não, tá nobre aqui, pô. Nobre. Vitor, posso ir, né? Pode, velho. Vou confiar, hein. Tem que não aparecer na busca, entendeu? É o contrário. Espere... Olha, tem certeza que deseja transferir todos os seus itens compatíveis com o filtro. Aceitado. Não seria isso aqui? Digite prime, vá, por favor. Mas é... Digite prime. Não vai aparecer nada. Aí você bota pra transferir, beleza? Transferiu. Transferiu, transferiu. Desculpa aí, velho. Desculpa aí qualquer coisa, viu, velho. É porque eu só acho que tá em português e eu sempre dou em inglês. Eu não sabia, não. Não, não. Perdão aí. Desculpa aí. Não. Precisava me humilhar, não. Precisava me humilhar, não, pô. Eu entendi, eu entendi, meu amigo. Eu entendi. Vitor. Que é, rapaz? Vai fazer agora outra cama e uma caixa de madeira. Vê se você tem os precisâncio aí, as coisas que precisa pra fazer. Caixa de madeira, large storage box e outra cama. A cama tá no sol, Zanfa. Tem que mudar de lugar aqui, velho. Não. Pode botar mais cama aqui. Não tem problema, não. Mas é tudo gente vivida no mundo. A gente tá acostumado a isso aqui. Como é que eu posso reajustar a cama? Não. Bote outra em cima dessa aí mesmo. Tipo, meio de lado nela aí. Meio tudo bugado, uma dentro da outra. Isso aqui é a Ark, meu amigo. Tá bom. Você tá dizendo que você é o chuparão? O cara aprende da pior forma que é bagunça mesmo. Não é foda? Isso aqui é a Ark, rapaz. Tá achando que você tá jogando aqui. Agora sou eu e você, meu gostoso. Vem. E aí, uma dentro da outra. E aí, um meio bugado. Tá aí dentro da outra. Aê, meu querido Tony. Obrigado pelo seu quinto mês. Boa recuperação, velho. Só cuidado pra não passar pra ninguém. Obrigado pelo seu quinto. Chuva larápia pro brilhino. Pronto, já fiz outra cama. Bora, bota ela aí. E faz a caixa também. Caralho. São quantas camas que você quer que eu coloque? Diga aí. Umas três pelo menos. Três aí. Três ou quatro pelo menos aí. Não quer tanta cama, velho. Tem que ter uma quebra. Porque eu tenho medo primeiro de você morrer. Aqui. Onde é que tá o golho? Onde é que a gente tá? Pronto, já fiz mais duas camas aqui. Ah, o golho tá aqui embaixo. Beleza. Eu tenho mais sete pontos disponíveis, velho. Eu boto o quê? Velocidade de movimento. Ah, velho. Velocidade de movimento, peso ou vida. Tá, já fiz mais duas camas aqui. Tá, e a caixa? Essa caixa? Essa caixa. Pedeu. Agora aqui deu ruim. Eita, o bicho tá aqui. Tem cama virada na porra aqui. Só renomear o nome das camas. Não precisa renomear, não. Não, agora não precisa mais não. Tá. Gostasse? Lockdown. Isso aqui, meu irmão, é o gameplay, velho. Vou até mijar. Enquanto eu fico na cama. Não. É pai de mana, Zanf? Uai, pode ser. Porque se a gente precisar entrar no aberrejo... O aberrejo também tá, não é? O valgueiro tem um aberration próprio. Tem escuro. 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 Vai 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 vai... O que é isso? O que é isso? E aí, gostou de lá? O mapa doido da peste, os bichos é tudo corrompido, né? É, os de fora da cidade são... A cidade de uma assim, né? Não, da cidade, a cidade é o interior. É o miúlo. No miúlo não tem bicho corrompido assim. A cidade é um lugar, um monte de prédio, um monte de rolê, de bagunça. Você não sabe do que eu tô falando. Não, eu passei só. Só passou. Deu um rolezinho. Quebrou as camadas. Tá matando o managar, fodeu. Vitor! Calma! Olha o bicho aí, vai quebrar tudo! O quê? Olha o bicho aí, ó! É pra matar o bicho aí! Sobe no azul aí e bate nessa merda! Vamos domar esse boneco aí, meu irmão! Esse boneco aí... Nossa, mano! Olha o levo dessa merda! Jesus é maior! Esse boneco aí, só pegando o ovo! Nós vai lá daqui a pouco! Nós vamos tomar o outro ali e nós vai lá pra eu te ensinar a pegar ovo desse boneco aí também! Tá! Calma! Agora sou eu e você, meu gostoso! Caralho! Meu gostoso! Nona meia! Qual vai ser o nome da criança? Vai se chamar Fabrício! Vai se chamar Fabrício Oliveira! Obrigado pelo seu novo meio de sub! Agora sou eu e você, meu gostoso! Meu querido Duque! Gui Dias! Oi, oi, oi! Boa tarde, puto! Um abraço pra você também, meu querido Gui! Obrigado pelo seu sexto meio de sub! Obrigado, viado! Ô, Zanf! Oi! Pega o azul aí e desce aqui embaixo! Espera aí que o azuleiro tá cheio! Ele tá muito pesado? Ele tá um pouquinho! Ele tá com bala de canhão e você tá querendo maluco! É, é por isso que tem que descer e botar na caixa ali embaixo! Espera aí! Vê se ele voa aí agora! Agora ele, agora ele se locomove! Cadê essa caixa? Cuidado! Vem aqui embaixo, aqui onde eu tô com cuidados aqui! Com cuidados! Você tá embaixo de onde, Zanf? Quando eu tô lhe vendo não! Eu tô lhe vendo aqui! Bem baixinho aqui mesmo! Fique... Cê tem condições e materiais pra fazer mais uma fundação? Eu acho que cê não... Eu acho que eu tenho! Tem! Tem, tem, tem! Eu acho que... Tenho não, tenho não! Mas eu pego o recurso! Só falta madeira, pô! Um pouquinho de madeira! Tá! Bota os que tem de peso dentro do seu bicho! Bota aí dentro dessa caixa que tá aí! Os peso, canhão, essas coisas! Pode botar dentro dessa caixa aí! Botar dentro dessa caixa? Dentro dessa caixa! Enfia o canhão nessa caixa! E há o resto de bala de canhão e coisa que tá aí dentro aí! Porra! Tu aguenta essa caixa! Essa caixa? Essa caixa? Essa caixa? Essa caixa? Essa caixa? Essa caixa?